Hoje eu vou te catucar Te envolve com os artistas Vai brotar no CDR Parra na peça dos crios Didinho bem me falou Que hoje tá preparado Ela lá nos alemães Ela lá 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 Didinho bem me falou Ela lá nos alemães Ela lá 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 Tem que ficar ciente Nós tem coque, nós tem falso pra descarregal Tem que ficar ciente Nós tem coque, nós tem falso pra descarregal Tem que ficar ciente Nós tem coque, nós tem falso pra descarregal Eu vou te catucar Corre com os artistas Vai brotar no CDR Parra na peça dos crios Aí eu bebi falou Que hoje tá preparado Ela lá nos alemães Ela lá 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 Eu bebi falou Que hoje tá preparado Ela lá nos alemães Ela lá 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 Tem que ficar ciente Nós tem coque, nós tem falso pra descarregal Tem que ficar ciente Nós tem coque, nós tem falso pra descarregal Tem que ficar ciente, nós tem bloco e nós tem pau pra descarregar Tem que ficar ciente, nós tem bloco e nós tem pau pra descarregar Tem que ficar ciente, nós tem bloco e nós tem pau pra descarregar Quem tem boca vai a Roma, e quem tem peito, peito DJ é o verboa Aaaaaaah